Eu falo com você, que é amante das corridas de rua, seja você atleta, profissional, iniciante, enfim, você que gosta de corridas de rua. No ano passado tivemos a primeira edição do Running da Santa Casa de Misericórdia daqui de Piuí e foi um grande sucesso. No próximo mês, no mês de novembro, teremos a segunda edição do Running. E para falar mais sobre esse evento, eu recebo aqui no estúdio da Onda Oeste, com muita alegria, a Marcela Montenegro e também a Marina Gonçalves, as duas idealizadoras do evento. Bom dia, meninas. Tudo bem? É um prazer recebê-las. Bom dia, Paulo. Bom dia aos telespectadores. É um prazer a gente estar aqui. Obrigada por nos receber. Imagina. Pessoal, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria saber como que surgiu essa ideia do Running, como que foi a edição do ano passado e o que vocês prepararam de diferente para esse ano. Então, Paulo, a Santa Casa percebeu que a melhor maneira de se conectar com a população, realizando melhorias também no hospital, é trazer eventos que a população gosta, que no caso seria a corrida. A gente criou o One, um evento para promover a saúde e auxiliar também nas melhorias do hospital. Nossa primeira edição, ela foi um sucesso. A gente contou com apoiadores tanto de PI quanto da região. A gente teve todas as inscrições esgotadas e isso também trouxe pessoas de várias cidades do entorno para conhecer a cidade de Carim. Isso mostra que o pessoal acreditou na nossa ideia, no nosso projeto. O lucro que a gente teve, a gente usou para realizar melhorias na infraestrutura do hospital e com isso melhorar a experiência dos nossos pacientes. E melhorando a experiência dos pacientes, a gente consegue fazer que isso também vire retorno financeiro para a gente continuar só melhorando. Gerando a roda. É um evento que além de promover a saúde das pessoas, promove também um investimento para o hospital, proporciona uma renda extra para a nossa Santa Casa. Sim, sim. Além do hospital cuidar da saúde, a gente também promove a saúde. E para esse ano a gente liberou um número de vagas maior, tanto para crianças quanto para adultos, alertando ainda que as vagas continuam sendo limitadas. E a gente também reafirmou parcerias com as empresas apoiadoras, prestadores de serviço também, voluntários, que foram essenciais para a gente fazer o evento. E esse ano também a gente vai ter um mini espaço comercial na praça, para ter uma interação da população que vai estar lá também, não só para os corredores. Que legal. Esse ano a gente vai ter a corrida de 7 quilômetros, que é o percurso coração, e também a corrida Kids, é isso? O que é preciso para fazer inscrição? Quanto que é o valor dessa inscrição? Qual que é o tamanho do percurso da corrida Kids e da ato horário, enfim? Então, precisa ter vontade para participar da corrida do running. O percurso adulto, ele passa por dentro da cidade e ele tem o início e o fim em frente à Santa Casa. O percurso da corrida Kids, ele é dividido por faixa etária. Então, a gente tem a primeira de 3 a 6, que é um tiro de 100 metros. Tem de 7 a 10, que são 440 metros, que é uma volta ao entorno da praça. E o de 11 a 16, que são 880 metros, são duas voltas ao redor da praça. Para fazer a inscrição, é só acessar o site da Santa Casa, ir até a página do segundo runner e clicar em inscrições. Isso, a corrida vai ser dia 24 do 11, a largada adulto vai ser às 7h30 da manhã, sem atrasos. E a corrida das crianças, por volta de 8h30, 9h da manhã, após a corrida dos adultos. Essa questão de sem atrasos é importante tocar, por causa que tem outras corridas, né? Vai ser uma programação de toda manhã, no dia 24, então é importante o pessoal ficar bem atento a isso. Sim, sim, isso mesmo, Paula. A gente, o ano passado, uma das coisas que nós fomos mais elogiadas foi isso. A gente não teve atrasos e aí tivemos pontualidade, tanto na corrida das crianças, quanto na corrida dos adultos. E é muito importante, né? Para todo mundo se programar e poder aproveitar o evento da melhor maneira. Sem dúvida. Agora, pessoal, por exemplo, 7km, para mim que sou amador, não sou atleta, não sou corredor de rua aí, na verdade eu só faço caminhadas aí no máximo. 7km parece muito. No entanto, é tranquilo, como que é? A questão do percurso, a elevação? Então, apesar de ser um percurso muito longo, ele não tem subidas fortes e foi uma coisa que nossos corredores pontuaram, porque grande parte deles correu 7km a primeira vez. Então, o percurso não ter subidas fortes ajudou muito. E para esse ano, para a gente incentivar pessoas novas a correrem, a gente vai ter mais de um ponto de hidratação. Para dar um gás ali no final do percurso e conseguir chegar tranquilo na Santa Casa. A gente já fez esse percurso caminhando e a gente gastou andando uma hora e meia, que é o tempo limite para encerrar a prova. Ah, não, então foi tranquilo. É, caminhando a gente fez uma hora e meia. Então, correndo, tenho certeza que o pessoal vai conseguir aí chegar bem antes do prazo. Vai sim. E para o pessoal que fizer a inscrição, que participar do running, o que eles vão ganhar? Eles vão ganhar um kit atleta. Sim, a gente tem um kit atleta super top. Nosso kit atleta contempla camiseta da edição limitada da corrida, certo? Um chip de cronometragem, que esse ano é retornável. Um número de peito. Um café da manhã especial. E após a corrida, a gente vai ter também um lanche especial para os corredores. Que bacana. Essa questão, vocês comentaram de algumas novidades para esse ano, de pessoas que não desejam participar da corrida, mas que desejam apoiar algum corredor, algum atleta ou apoiar o próprio evento. Nos fale um pouquinho mais sobre isso. Então, esse ano a gente veio com um projeto exatamente para essas pessoas. No ano passado, a gente teve algumas vagas que foram preenchidas, mas as pessoas não vieram correr. Aí, o que a gente pensou? Essas pessoas queriam ajudar a Santa Casa, mas acharam que não conseguiam fazer o percurso. Para esse ano, a gente criou o patrocínio de um atleta. Que são para essas pessoas que querem ajudar, mas não correm. A gente conta com o apoio do grupo Amigas que Correm. E elas que criam para a gente esse elo entre patrocinadores e atletas que não conseguem pagar a inscrição desse ano. Então, para saber mais e para apoiar um corredor, basta entrar no Instagram da Santa Casa, que lá a gente tem todas as informações de como entrar em contato com os meninos. Que bacana. Então, não tem desculpa, né? A pessoa que não deseja correr, mas que deseja apoiar o evento, está tudo valendo. Isso. E só para completar, né, Paulo? Se a pessoa também, às vezes, não consegue apoiar um atleta ou deseja até patrocinar com mais o nosso evento, pode entrar em contato com a gente também pelo Instagram da Santa Casa, que vai ser um prazer a gente receber todos e qualquer tipo de doações. Que bacana. Pessoal, falando agora dos atletas mesmo, das pessoas que vão participar querendo vencer aí. Qual vai ser a premiação para eles? Até qual colocação eles vão receber prêmios? Na corrida adulto, serão premiados em dinheiro os cinco primeiros colocados da categoria geral, tanto masculino quanto feminino. O primeiro colocado vai ter a premiação no valor de 300 reais, o segundo no valor de 200 reais, o terceiro no valor de 160 reais e o quarto no valor de 150 reais, o quinto no valor de 100 reais. E por faixa etária, também serão premiados com troféus do primeiro ao terceiro. Na categoria quinta, todas as crianças que completarem o percurso vão receber medalhas e também brindes. Tá certo. Pessoal, mais alguma informação? Deixo aqui o espaço aberto, quem ainda tiver alguma dúvida, como que faz para entrar em contato com vocês? Enfim, o espaço é de vocês. Esse ano a gente está gerando muitos conteúdos voltados para a corrida, então no Instagram da Santa Casa, no site da Santa Casa, na página do Running, a gente tem entrevistas, a gente tem os melhores momentos do primeiro Running, para quem quer conhecer e ver como que foi. E para saber mais, tirar todas as dúvidas, a gente só pede para seguir o Instagram da Santa Casa, arroba Santa Casa Piuí. Tá certo. E no recorte, pessoal, vocês que estão nos acompanhando também por imagens, você no FM 100,3, no recorte dessa entrevista, nas nossas redes sociais, vai estar lá o link para você, caso você se interesse em participar da corrida, você poder fazer a sua inscrição. Então vai estar lá o link, é só você acessar aí as páginas da Undoeste Multiplataforma, que você vai achar o link e poder fazer toda a sua inscrição aí. Tá certo, pessoal? Obrigada, Paulo. E vem correr com a gente, faça sua inscrição. É isso aí. Além de promover a saúde, ajude também a Santa Casa, Santa Casa, ela é de todos nós. Marcela, Marina, muito obrigado, desejo uma excelente terça-feira a vocês e um excelente evento. A gente que agradece. Conte sempre conosco, né, também, para poder divulgar ainda mais o segundo Running da Santa Casa. Com certeza. Paulo, muito obrigada pela oportunidade.